Um grupo de defensores públicos e servidores do Departamento Penitenciário Nacional discutiram hoje a situação dos presos aqui no Estado. Um mutirão vai ser realizado para agilizar o julgamento de processos. A Força Tarefa vai contar com 60 defensores públicos, cerca de 10.051 presos condenados e provisórios devem ter os processos revisados. O Estado do Amazonas vai receber o apoio de outras defensorias, defensorias de outros estados. Nós já conseguimos dimensionar o número de presos que nós temos aqui, o número de processos que estão tramitando nas varas criminais e na vara de execução penal. E com essas informações a gente definiu já agora que nós vamos ter aproximadamente 40, 45 colegas de outros estados. De acordo com a Defensoria Pública do Amazonas, a medida pretende ajudar o Estado a sair da crise no sistema prisional. Com o mutirão de revisão dos processos dos detentos, a expectativa é que a superlotação nas penitenciárias de Manaus reduza em 15%. A gente sabe que olhando para esses presos provisórios e revisando esses processos, ainda infelizmente, como aqui no caso do Amazonas, ainda é baixo o percentual de presos que passam por essa audiência. A gente ampliando a magnitude dessa primeira audiência, a gente tem um potencial de melhorar e qualificar quem de fato deve estar dentro do presídio e quem de fato tem outras possibilidades de responsabilização, mas uma responsabilização mais consciente e mais correta. A decisão foi anunciada pelo governo federal na última terça-feira. Ainda não tem data definida para começar os trabalhos. Os rodoviários vão entrar em greve de novo. Ela está marcada para a próxima terça-feira. A decisão foi tomada em uma assembleia geral realizada hoje. A categoria quer um adicional de insalubridade e uma nova negociação sobre o dissídio que, segundo eles, está defasado. Na greve prevista para terça-feira, eles prometem parar 70% da frota. A farinha, produto tradicional na mesa do amazonense, foi um item da cesta básica que mais teve aumento no preço nos últimos meses. Já chega a 9%. E olha, esse valor deve aumentar ainda mais com o período das cheias. É difícil encontrar um amazonense que não goste de farinha. E ela vai bem em muitos tipos de pratos, principalmente os regionais. Eu só gosto de com peixe. A carne eu coloco, mas não é aquela quantidade. Não tem como não comer a farinha. O pequeno João também não dispensa uma boa farinha na hora das refeições. Tu gosta de farinha com o que, João? Com tudo. Mas os consumidores deste item, que é tradição na mesa de quem vive aqui, têm ficado alerta. Desde o último mês, o preço da farinha tem sofrido reajuste. Hoje, a farinha d'água custa R$ 5,00. A do Arini, R$ 6,00 o quilo. Mas o aumento não inibiu o consumo. O fregueta é certo mesmo, já vem direto com a gente mesmo. Não tem traição, não. Isso é um fiel. Seu albérico não reclamou dos preços. Ele diz que deu um jeitinho para comprar a farinha que tanto gosta e ainda recebe o troco. De antes, eu comprava aquele meio de farinha. E agora, eu comprei aquele meio e ainda sobrou R$ 5,00. O que você vai fazer com o troco? Eu vou comprar o cheiro verde, vou comprar a pimenta de cheiro. Em novembro do ano passado, a farinha custava R$ 3,78. Em dezembro, teve um aumento de 9% e o valor foi para R$ 5,86. Este mês, por enquanto, ainda podemos encontrar o preço da farinha nessa mesma média. Quando analisamos o comportamento mensal, de dezembro em relação a novembro desse mesmo ano, a farinha já aparece como o primeiro produto que mais aumentou de preço em relação a novembro. Seguido de outro produto bastante consumido, regional, que é a banana. Para alguns feirantes, o preço ainda pode aumentar, por causa da cheia dos rios. Nesse próximo mês, já começa a encher e o pessoal fica sem matéria-prima para fazer, entendeu? Porque eles dependem muito de terra para manuseio da mandioca. Chega a R$ 9,10 o quilo, às vezes até R$ 12,00. Depende da demanda. Segundo o Diese, a farinha teve um aumento de 55% em relação a 2015. Ainda assim, não deixa de ser vendida. É que há muitos anos, ela caiu no gosto dos amazonenses. E como caiu, não dá para ficar sem farinha. Por hoje é só, mas não esqueça, o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora no seu vídeo, e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal em Tempo e pelo YouTube. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 18h15. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho